...que foi espancado por ser flagrado tendo relações... ...morador de rua Givaldo Alves, que foi espancado por ser flagrado tendo relações sexuais com a mulher de um personal trainer em Planaltina, foi convidado para se candidatar a deputado federal ou distrital. Ao menos quatro partidos teriam contatado o homem após a viralização do caso e de sua entrevista narrando o acontecimento. A intenção seria lançá-lo na disputa por uma cadeira na Câmara dos Deputados ou na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Givaldo se defendeu das acusações de estupro, disse que não sabia se tratar de uma mulher casada e afirmou que tudo foi consensual. Mais um político vem aí, José Maria Trindade. Um minuto pra você. Salve o Filmini Caranda aqui, quem? Fala é o Davi, seja muito bem-vindo a bordo da Petro Roupa, é vocês aqui na garupa junto comigo. E a gente vai comentar esse caso, meus nobres e queridos irmãos, nesse dia de sol. Seguinte, quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, é uma confirmação do que eu já falo pra vocês. Os poderosos dos partidos é quem de fato mandam no país. Você vê que pra entrar, você vê que o único político que foi realmente diferente foi o doutor Enésio. Por quê? Porque ele fez o seu próprio partido. Pra não ter que se submeter à vontade desses homens. Eu já disse pra vocês que a iniciativa privada é hoje quem manda através das suas doações. Faz pra esses partidos e esses partidos vão trabalhando nas causas que eles querem. A disputa que você vê entre um e outro é pro poder, mas no geral eles se submetem às mesmas coisas. Então um cara como esse morador de rua, que não fez outra coisa a não ser envergonhar a família tradicional, ele tá sendo tudo distorcido, as pessoas brincando, eu vi aqui nos nossos próprios vídeos as pessoas dizendo Davi, o cara fala muito bem. Meu irmão, ele pode falar muito bem pra situação que ele tem, né? Essa situação lamentável que é a de muitas pessoas e que ninguém deveria passar por isso. Mas se você analisar o que o cara fala, eu só precisei de um minuto e meio pra ver isso. A gente costuma dizer aqui no Nordeste que ele é despombalizado das ideias. Ele fala coisa com coisa, ele puxa uma coisa que não tem nada a ver e fala ali. Pra quem é leigo parece culto, mas não é. É coisa com coisa. Nessa matéria do Panunziz, o próprio Maria Trindade fala, é, o cara parece até ter problemas. E é justamente isso que o sistema quer na governança. Você vê que os homens honestos, os homens bons, que sabem qual é o problema do Brasil, não querem nada com política. Eu mesmo quero distância, meus irmãos. Não quero o meu nome envolvido com esse tipo de coisa. Agora, uma pessoa como essa que sem querer acaba fazendo política, você viu quando ele defendeu o Bolsonaro. E é essa questão que eu destaco aqui. O Panunziz fez aí, vou morder e assoprar. E uma mordida, diga-se de passagem, bem levinha. Só pra dizer que falou mesmo, olha, nós criticamos. O Maria Trindade depois critica. Diz, não, o cara parece até ter realmente problemas e tal. Mas eles não citam quais partidos fizeram esse convite. Por quê? Porque provavelmente são aliados do governo. Afinal de contas, ele elogiou o Bolsonaro. Justamente em uma hora, quando as pessoas dizem, olha, ele não cuida dos pobres. Aí vem um pobre e diz, olha, graças a Deus, tô bem vestido, tô bem alimentado, graças ao governo. Pra muitas pessoas, inclusive, isso foi tudo combinado. Eu não concordo muito com isso, mas também não acho impossível não, família. Eu sempre sou aberto a sugestões, principalmente quando vem de vocês inscritos, meus irmãos. Que é quem faz esse canal junto comigo. Eu não faço esse canal pra vocês, nós fazemos juntos. Então eu li muitos comentários das pessoas dizendo, ó, Davi, você é mendigo nada. Ele provavelmente é armação e tal. Eu respeito essa opinião. Não é a minha atualmente, mas faz algum sentido também. Ainda mais porque você vê, ele foi convidado por partidos que provavelmente são aliados do governo. 99,9% de chance disso acontecer. Porque se fosse o outro lado, que também faz a mesma coisa, deixar bem claro, né, a esquerda é a mesma coisa. Pega esses palhaços também e coloca lá pra quê? Pra que possa manipular esses homens. Você acha que um homem desse vai defender, vai defender de fato o seu país, vai ser um nacionalista? Vai nada. Eu vou dizer como é que é o mandato de um camarada como esse, de um tiririca. Vem alguém e diz assim, olha, hoje a gente vai querer que o senhor vote isso e isso lá no Congresso. E vai ter uma verba de tanto pro senhor, tá certo? Vote. Se não votar, não ganha. Ele vai lá, corre e vota. Olha, nós queremos que o senhor vá na sua rede social e diga isso e isso e isso. Não diga mais nada, só fale isso. Ele vai lá e diz por quê? Porque por trás eles dizem, olha, tem umas cinco casinhas ali do conjunto habitacional que a gente pode dar pra sua família. Diga aí cinco pessoas que você quer que ganhe essas casinhas. Os caras nem gastam nada porque isso é coisa do governo, é construído com dinheiro do povo. E aí eles botam ali no meio cinco ou seis pessoas que realmente precisam, mas que vai ser indicada pelo cara. Você tá entendendo como é que funciona a coisa no Brasil? Não é à toa que chama do país que dá o jeitinho. E aí, os caras como ali no pano nos diz, que se diz jornalista, tem que falar. Como é que é lógico uma coisa dessa? Sabendo que o cara não tem capacidade nenhuma pra ser um deputado. Mas aí recebe a proposta justamente daqueles, pra quem eles passam pano, então os caras tem que falar meio por cima, assim, sabe? Pro povo não entender, porque o povo, se você não disser, não desenhar tudinho que você tá falando, tem jeito que não entende. Agora, o pior de tudo é o que eu falo aqui, família. Que o mal é mal é a coisa mais normal do mundo. Que o corrupto seja corrupto é a coisa mais normal do mundo. Imagina eu disser pra você, olha, um ladrão roubou. Nossa, Davi, você descobriu a América. É a coisa mais óbvia do mundo. Agora, o problema é os homens bons não fazerem nada. Verem esse tipo de coisa, e muitas vezes, além de não fazer nada, ainda endossa. Achando que votar num cara desse, às vezes, é um voto de protesto. É pra tirar ontem, pra brincar. E não se brinca com política. Porque a política, já disse a você, é a diferença do que você tem ou não tem. É a diferença de onde você mora. É a diferença da quantidade de comida que você tem no seu prato hoje. Tudo aí foi por culpa de política. Como é que você brinca com uma coisa dessa? Pôde em jogo o teu futuro e da tua família. Mas, Davi, o sistema todo é corrompido. O que é que a gente pode fazer, meu irmão? Ainda há muita coisa pra se fazer. A começar por cobrar desses caras. Agora você imagina, um cara desse é eleito. E se colocar ele? Já deixar isso bem claro. Se ele for realmente candidato, ele vai ter uma votação recorde. Isso aí ninguém tem dúvida. Isso já aconteceu antes, as pessoas votam mesmo. A questão não é se ele vai se eleger. Veja que quatro partidos já fizeram o convite. A questão não é ele se eleger. A questão é com quantos milhões de votos ele vai se eleger. Porque vai ter muito. As pessoas adoram esse tipo de coisa. E ainda mais, que existe ainda uma grande bolha do governo. Ele elogiou o governo Ave Maria. É por isso que já estão pensando alto. Deputado federal, logo. Aí um cara desse, você acha mesmo, família, que ele vai... Não, eu vou defender aqui, isso aqui, essas ideias. Vai nada. Não vai. Vai ser uma marionete na mão desses caras. Clodovil chegou a denunciar isso. Ele disse, olha, cheguei agora de manhã. Tivemos uma reunião com o presidente do partido. E ele disse, olha, isso quem estava falando. Inclusive a gente fez um vídeo aqui, né? Um dossiê completo e foi banido do canal. Com a história de Clodovil. Inclusive eu vou colocar lá no nosso Telegram. E Clodovil expôs esse joguinho que tem lá dentro. Ele disse, olha, a gente vai ter uma verba de tanto. Nós precisamos aprovar esse projeto. Quero contar com todos vocês. Clodovil já disse, eu não. Eu entrei no partido porque eu precisava de um partido para ter o mandato. Mas não conto comigo para essas coisas. Eu não concordo com esse projeto. E o cara ficou olhando para a cara dele. É, mas aí vai prejudicar a gente. Você não vai ter a verba. Isso não tem problema, não. Eu não entrei para isso. Eu entrei aqui para justamente expor isso para o povo fazer o que é correto. E é por isso que ele não teve uma vida longa. Vocês entendem, família? Até hoje, né? Tem essa polêmica. E, infelizmente, a gente não pode nem dar detalhes. Porque o vídeo é tirado do ar. Mas eu fiz três vídeos. Duas partes de Clodovil. E um mais recente do depoimento de um dos empregados dele. que falou claramente que foi acuado por pessoas poderosas. Inclusive autoridades. Disse que não foi de forma nenhuma acidente aquilo que aconteceu com ele. Aquilo foi causado. O falecimento dele. E todos os indícios estavam no quarto, inclusive. E foi tudo abafado. Inclusive o próprio enterro dele foi muito rápido, família. Eu disse e repito. Espero que esse vídeo não seja cancelado. Aquilo ali foi uma queima de arquivo. Clodovil, com pouco que falou até hoje. Hoje a gente usa com uma argumentação aqui. E você imagina se ele tivesse continuado. Não tinha condição dele ficar. Ele bateu com gente muito grande. Então, esse tipo de político como Clodovil, Dr. Enérgio. Esses caras não podiam estar expondo o que o sistema realmente é. Porque esses caras, meus irmãos. É como se eles fossem os encantadores da serpente. E aquelas serpentes que saem do jogo. E começam a revelar que de fato estão sendo encantadas. Pode fazer com que haja um despertamento. Não existe hoje ninguém lá defendendo os ideais do Dr. Enérgio. Mas, mesmo assim, tem pessoas como eu. Tem pessoas como vocês. Que até hoje não esqueceram o que Enérgio falou. Que sabemos e entendemos que aquilo era a solução para o país. Porque pessoas morrem, mas ideias não. As ideias ficam aí até hoje. A de Clodovil, de diminuir o número de parlamentares. De diminuir a regalia que esses homens têm. Está aí até hoje. Nunca vão morrer. O que vai acabando é a coragem de algumas pessoas de defender esse tipo de coisa. Então, está aí, família. Uma grande prova de que tudo isso é uma grande palhaçada. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui. E agradeço demais a tua audiência. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Acho que a gente volta às 5 horas da tarde. Se não, se não der para fazer outro vídeo. A gente volta amanhã às 7 e meia. Mas dei uma passadinha aqui às 5 horas. Está certo, meus irmãos? Agradeço demais a você. Espero que tenham gostado aí do rolé com a Petro Hopper. A moto do Black Camerider. Mas é isso, família. Fiquem todos com Deus. Vamos orar pelo nosso país. Porque a ser vergonhosa aqui é muito grande, meus irmãos. E a nossa situação, um país tão rico de joelhos. Sendo ameaçado pelas suas próprias empresas, como a Petrobras. Dizendo que, ah não, se não deixar eu aumentar os preços abusivamente. Mesmo com o barril do petróleo mais baixo. Mesmo com o dólar baixando. Se vocês não deixarem eu cobrar os olhos das suas caras, o seu rins. Eu vou simplesmente pegar o teu petróleo e passar para fora. Gerando desabastecimento. Porque quando eles falam em desabastecimento, passa essa informação adiante. É muito importante você fazer isso. Passa essa informação adiante. Quando eles falam que, olha, para garantir o fornecimento de combustível ao Brasil. Para que não falte combustível. Eles estão dizendo, ou vocês pagam o que eu quero. Ou eu importo tudo. Eu inclusive vi, algumas pessoas, perdoem eu estar me alongando. Mas eu preciso dizer isso em cada vídeo. Eu vi pessoas dizendo assim, é Davi. O negócio é ninguém usar mais combustível. Vou deixar meu carro parado. Você devia fazer a mesma coisa. Meu irmão, a sua ideia é nobre. A sua intenção é boa. Eu reconheço isso. Eu também já pensei isso. Mas hoje, analisando mais a fundo a geopolítica. Se nós deixarmos de consumir, eles vão continuar ganhando milhões do mesmo jeito. Porque eles simplesmente vão exportar. Se o brasileiro não comprar, ok. Eles simplesmente importam. O mundo está globalizado. Nada se desperdiça. Então não ache que se você parar de consumir o seu combustível, entregar de vez para eles, eles vão ter algum tipo de prejuízo. Muito pelo contrário. Eles vão continuar ganhando muito dinheiro. Vão exportar e pronto. Vão mandar para fora. Então não adianta dar para eles o que eles querem. Muito pelo contrário. Se é nosso, temos que exigir. Temos que fazer pressão. Veja que eles têm usado muito esses jornalistas passadores de pano para passar a mensagem. Olha, vou ficar aí dizendo que o petróleo é nosso. Nunca foi. O dinheiro é deles. O dinheiro, como o doutor Enércio disse, não tem valor nenhum. O valor dele é justamente pelo que ele pode trocar. Se o dinheiro fosse tão bom assim, porque eles não enchem o tanque do carro deles com o dinheiro. Enchem lá, abram o tanque assim e empurram as notas dentro. Quando estiver com fome, coma o dinheiro. O dinheiro, na verdade, ele não vale nada. O que vale são as riquezas. E eles é quem dizem o quanto valem essas riquezas. E isso tem que acabar. Quem tem que fazer isso é o país. E aí sim esse país vai crescer. No dia que tomar as rédeas. Mas para isso também precisa ser uma potência militar. Enfim, eu vou encerrar por aqui, senão o vídeo vai se esticando. Mais uma vez, agradeço a tua audiência. E passa essa mensagem adiante, meus irmãos. Fiquem todos com Deus. Um abraço. E seguimos juntos. E aí Abertura